O campeão nacional de futebol, a associação Black Bulls, recebeu no seu complexo desportivo em Tchumeni a turma da União Desportiva do Songo para a partida que marcava o pontapé de saída do Moçambola 2022, ato no qual tomaram parte o presidente da Liga Ananias Coana, o presidente do município da Amatola, Calixto Coça, e o secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes. Indo ao jogo, os dois treinadores colocaram as suas equipas a jogarem ao ataque, com a Black Bulls a ameaçar a baliza contrária, num livre de Melk, defendido por Hernani Siluani. Na resposta, os hidroelétricos estiveram próximos do gol, mas faltou a Arte Adayo para aproveitar a recarga e rematar para o fundo da baliza de Ivan, que estava já batido. A partida ganhou dinamismo com ataques a sucederem-se nas duas grandes áreas, mas faltava o tiro certeiro para o fundo das redes. Mas aos 31 minutos, e na sequência de uma boa combinação ofensiva dos visitantes, o capitão John Banda faz uma preciosa assistência para Dayo António, que com toda a calma fez o que competia, rematar para o fundo da baliza de Ivan, que nada poderia fazer para evitar o golo. Era o primeiro tento na contenda e no Moçambola 2022, merecido para a equipa forasteira, que foi mais eficaz. Pouco tempo depois, o árbitro Arthur Alfinar dava por terminada a primeira parte, com essa magra vantagem da união do sonho. Na segunda parte, Edmilson Dove colocou o seu pé esquerdo a bater um livre que levava seno de gol, mas Ivan demonstrou a tensão entre os postes, defendendo o remato do antigo jogador do Cape Town City. Do outro lado, foi na sequência de um pontapé de canto que os toros voltaram a ameaçar a baliza adversária, mas o cabeceamento de Anacleto acabou por ser defendido com uma palmada de Hernani, que desviou a bola para novo canto. A Black Bulls continuou a procura do gol de igualdade, dando muito trabalho ao guarda-redes adversário, que teve que se aplicar para evitar males maiores para sua baliza. A União do Sungo apostava em contra-ataques para surpreender o último reduto dos donos da casa. Tal é o caso desta jogada em que Falken testou a tensão de Ivan. Pouco depois, foi a vez do capitão John Banda se colocar numa posição frontal à baliza dos toros, mas Ivan voltou a demonstrar ser uma barreira intransponível. E foi com essa magra vantagem que a União Desportiva do Sungo conseguiu arrancar três preciosos pontos, na casa do campeão em título, no arranque do Moçambola 2022. Primeiro, quero congratular os meus jogadores por um bom jogo, por esta vitória. Estiveram bem taticamente. Sabíamos que a turma da Black Bulls é um adversário difícil, é uma boa equipa, mas nós prometemos que sairíamos aqui com uma vitória e conseguimos sair aqui com três pontos. A União Desportiva do Sungo joga para ser campeão, para vencer esta liga, mas foi apenas o primeiro jogo. Ainda faltam 21 jogos pela frente e vamos abordar de jogo a jogo. É uma vitória muito saborosa, tendo em conta que estávamos a jogar com um campeão nacional. É um jogo que viemos estudando desde a semana passada. É um adversário muito difícil, um adversário que sabe jogar a bola. Então, parabenizar a equipe de trabalho e os colegas todos. Sim, não era o resultado que nós queríamos, não era o resultado que vínhamos à procura e acho que pelo que fizemos durante o jogo também não é o resultado justo. A diferença foi na eficácia. O Sungo aproveitou as poucas oportunidades que foi tendo durante o jogo. Nós fomos tendo muitas, não soubemos aproveitar e não soubemos atacar da melhor maneira no último momento. Eu acho que isso é o que dita a diferença, porque a nível de qualidade e a nível de jogo ofensivo, nós fomos claramente superiores ao Sungo, constantemente a procurar atacar a baliza do adversário. Faltou-nos a finalização, faltou-nos a eficácia para o resultado ter sido positivo, que era a vitória, era aquilo que nós procurávamos.